Lift Detox Black, se você quer saber se ele é pra você, se ele é bom, se ele realmente funciona e se você vai conseguir aí emagrecer com saúde, segurança, se livrar de uma vez por todas do efeito sanfona, manter o seu peso, né gente? Manter o peso é o principal, depois que a gente passa por um processo de emagrecimento a gente, é muito difícil conseguir manter o resultado, né? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te trazer todas essas informações, eu vou te falar tudo sobre o Lift Detox Black, tá? E como tem sido pra mim, tá? Antes de mais nada, eu já quero começar esse vídeo trazendo aí um alerta bem importante, tá? Porque o Lift Detox Black, ele só pode ser vendido mesmo no site oficial do próprio fabricante, tá? Ele não pode ser vendido aí em outros sites como o Magazine Luiza, a Amazon, ele só pode ser vendido mesmo no site oficial do próprio fabricante, tá? Cuidado aí pra você não acabar comprando fórmula adulterada, de procedência duvidosa, colocar sua saúde em risco ou até correr o risco de não receber mesmo o produto e perder o seu dinheiro, tá? Então pra te ajudar eu já deixei aqui na descrição desse vídeo e também deixei fixado no primeiro comentário o link do site oficial, tá? É nesse link que você vai ter acesso à fórmula original, com garantia, suporte, segurança e todos os benefícios do produto, tá bom? Bom, eu usei o Lift Detox Black por seis meses, tá? Eu precisava aí perder pelo menos sete quilos, porque eu sou bem baixinha e sete quilos pra mim fazem muita diferença, tá? Eu já tava aí bem desanimada, sem roupa quase pra usar, tava me sentindo bem triste mesmo, tá? Porque a minha autoestima tava lá no pé, tá? Eu lutava já há anos, eu vinha nessa batalha aí contra a balança, tá? Já tinha tentado de tudo pra emagrecer, já fiz várias coisas e tudo por conta própria, tá? Dieta, medicamento, e aí eu sempre perdi uns três, quatro quilos no máximo e depois quando eu parava o tratamento, voltava e às vezes até mais, tá? Então eu ficava nessa eterna luta aí, tá? Fora que assim, quando eu tomava medicamento, isso, quem toma medicamento pra emagrecer, quem já tomou sabe o que eu tô falando, quando sempre vinha depois o efeito colateral, né? Que pra mim é muita dor de cabeça, enjoo, tontura, era horrível. Foi então que eu resolvi pesquisar uma fórmula diferente pra conseguir, né? E eu encontrei o Lift Detox Black, tá? Em vários sites, vi várias blogueiras fazendo propaganda e resolvi investigar mais a fundo, tá? Eu descobri que o Lift Detox Black, ele não é um medicamento e sim um suplemento. E assim, diferente de tudo que eu já tinha tentado, tá? Porque é um suplemento 100% natural, sem efeito colateral e por ele ser natural, ele promove um efeito duradouro e saudável, tá? É um emagrecimento saudável, porque ele age na raiz do problema, tá? Ele tem uma fórmula exclusiva, com ingredientes selecionados, vitaminas, minerais, que promovem o emagrecimento de forma saudável e vão suprindo as necessidades do nosso organismo, tá? Então, ele coloca o nosso organismo pra trabalhar corretamente, pra funcionar da maneira correta, tá? É como se ele promovesse aí um detox no nosso organismo, tá? Ele foi fazendo uma limpa mesmo, de dentro pra fora, ele acelerou o meu metabolismo, promoveu aí a queima e a eliminação de gordura, né? E assim, ele age ativamente na gordura localizada, principalmente aquelas mais difíceis da gente conseguir perder, que é barriga, braço, culote, tá? É como se ele tivesse um efeito bariátrico, tá? E assim, a primeira diferença, logo de cara, que eu consegui perceber foi a diminuição do meu apetite, porque ele reduziu muito a minha compulsão alimentar, principalmente aquela vontade louca de comer doce que a gente fica, sabe? Reduziu muito, melhorou muito essa minha sensação de ansiedade, tá? Então, hoje eu tô muito mais controlada em relação à alimentação, doce, e isso melhorou muito a minha relação com a comida, porque eu tô conseguindo comer mais saudável, e isso é ótimo, né, gente? Porque assim, não adianta a gente fazer dieta, até porque eu não faço, nunca fiz, eu não gosto de fazer dieta, não consigo. Mas assim, melhorou a minha alimentação justamente porque ele dá essa regulada no organismo, né? Então, é como se ele tivesse feito um detox mesmo, tá? Outra coisa assim também que melhorou muito, que foi logo de cara, foi o funcionamento do meu intestino, tá? Porque o meu intestino começou a funcionar muito melhor, a minha retenção de líquido também, porque eu ficava muito inchada, eu tenho muita retenção, e isso melhorou muito logo de cara, tá? E aí, consequentemente, até a textura da minha pele começou a melhorar, porque eu tinha muita celulite, tá? E agora eu quase não tenho, quase não tá assim tão aparente, melhorou muito a textura da minha pele. E celulite, vocês sabem, né, é a inflamação, então assim, como se ele tivesse feito realmente um detox. Eu comecei a me sentir muito mais disposta, comecei a ter vontade de me exercitar, então eu consigo fazer aí, eu tenho disposição pra me exercitar, né, eu consigo fazer aí uns 20 minutinhos de caminhada, que já é o suficiente pra potencializar os meus resultados, tá? O Lift Detox Black é o melhor suplemento natural pra perda de peso atualmente, tá? Ele é super bem conceituado no mercado, consolidado, e assim, tem inúmeros depoimentos de pessoas reais, assim como eu, você, que fizeram o uso e tiveram ótimos resultados. E assim, né, gente, é um tratamento como o outro qualquer, embora ele seja natural, não é milagre, tá? A gente tem que tomar direitinho, todos os dias, não pode esquecer ou querer economizar, tá? São duas cápsulas, 30 minutinhos antes do almoço e 30 minutinhos antes do jantar, tá? Não adianta a gente querer economizar, tem que tomar direitinho, tem que colocar o celular pra despertar, que é pra gente entrar aí no fluxo da medicação e não deixar de tomar e ele poder agir direitinho no nosso organismo. Foi isso que eu fiz no começo também, tá? A recomendação de uso do fabricante é de pelo menos 5 meses. Mas assim, como ele é um suplemento natural e aí se você estiver tomando, estiver vendo os seus resultados, estiver gostando, você pode continuar a tomar, tá? Não tem problema nenhum porque ele não tem contraindicação, tá? Qualquer pessoa pode tomar. O site deles é bem seguro, eles aceitam lá várias formas de pagamento e a entrega também foi bem rápida, viu, gente? Chegou aqui bem rapidinho na minha casa e o meu frete foi grátis. E assim, gente, o fabricante confia tanto na fórmula dele que ele oferece uma garantia exclusiva aí de 30 dias pra gente testar o produto, tá? Então assim, eu realmente gostei muito do Lift Detox Black, eu amei os meus resultados, eu achei assim um excelente custo-benefício, além de eu estar me sentindo muito mais disposta, tá? No site oficial, esse aqui que eu deixei na descrição e também fixado no primeiro comentário, tem todas essas informações que eu falei aqui de forma bem detalhada. Vale a pena você clicar e ir lá conferir, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.